Música Este autarca de São Roque do Pico acusou o governo de falta de vontade política para resolver a situação da COFACO na ilha. O Ministro das Infraestruturas diz que o subsídio de mobilidade deve ser definido pelas regiões autónomas. A Universidade dos Açores vai desenvolver projetos com a Isopor, empresa de investigação na área das ciências e tecnologias aplicadas à saúde. Música Bem-vindos ao Telejornal. O ex-presidente da Câmara de São Roque do Pico acusa o governo de não ter pressionado a COFACO há indevido tempo para construir a nova fábrica. Diz também que houve pressões para que a conserveira não saísse do concelho da Madalena, quando a Câmara de São Roque tinha cedido um terreno à conserveira. Foi em 2012 que a construção de uma nova...